Live Mundial FM Aumenta os aumentos, né? Vem tudo no 1º de maio, né? Aquele salário mínimo, vem aquele aumento do salário mínimo Que você acaba dizendo, é mínimo do mínimo, né? Então é por aí É um grande prazer aqui estar com vocês e mostrar o meu trabalho Eu trabalho com a Cigana Sara, tá? De terça, que as pessoas perguntam, né? De terça a sábado, das 14h às 19h Sendo que no sábado, eu só começo a atender a partir das 16h Porque eu saio daqui e vou para o atendimento, tá? E tivemos nesse último final de semana, né? Dia 25 e 26 O grandioso, maravilhoso, magnífico Eu não tenho nem tanto pra colocar nele Porque foi divino Iniciação, curso, né? Foram dois dias de baralho cigano Curso de baralho cigano Ministrado, né? Por mim e pela Anne A minha parte ficou a da iniciação E a dela ficou no lê-lê-lê do estudo Quero dizer, né? Que estou muito orgulhosa Da Anne e das alunas iniciadas Que eu confio no que vocês aprenderam Eu confio em dar o direcionamento Vocês continuarem Muitas já jogam Foram só mesmo pra passar pela iniciação E já estamos lançando, né? Pro dia 29 de agosto, né, Luiz Fernando? Sim O curso de baralho da Dona Maria Padilha Certo? Esse curso vai ser das 10 da manhã às 18 horas Tá? Um dia intensivo Um dia intensivo É um valor que todos podem pagar Só que eu vou pedir Como eu pedi do baralho cigano Que façam suas inscrições Por quê? Divido, né? É... Aglomeramento, né? Lotação Apesar que esse do baralho cigano Já ficou um pouquinho aglomerado, né? Já teve bastante gente Que não era a minha intenção A minha intenção era metade daquilo É, mas aí foi entrando, foi entrando, foi entrando E eu não sou doida, né? Pra jogar dinheiro fora, né? Eu vou pegando Né? A pessoa, eu quero Eu tô precisando Necessitada O que que eu faço? Eu pego dinheiro E eu boto a pessoa lá Só que dessa vez A turma vai ser menor, tá? Da Dona Padilha Vai ser menor Que foi uma turma maravilhosa É... Que ia ser, né? Não ia ser É... Acabou, ela se estendeu Tá? Então você que queira Mesmo as meninas iniciadas, né? As poderosas iniciadas Vão... Tá tendo um bom desconto Nesse curso de baralho De baralho cigano, né? Baralho cigano De... Ai! De tarô De baralho da Dona Maria Padilha Essa foi boa Então vamos lá Vamos ativar o sino Que ele não vai ficar de enfeite Sete firmamentos Sete direções Sete força do arco-íris Sete lei da prosperidade Aqui, vamos lá Salve, está feito aqui Ativando todos esses poderes Com meu sino tibetano Bora lá Olá, boa tarde Não tem ninguém falando Uhul Olá, boa tarde O que acontece? Olá, boa tarde Olá, boa tarde Súria Não estava chegando aqui A pessoa estava na linha Mas não estava chegando a voz aqui De o que adianta, né? Boa tarde Cheguei Chegou Com quem eu falo? Luciana Oi, Luciana Você fala de onde, poderosa? Santo André, amada Luciana de Santo André Grande ABCD Uhul Uhul Amo muito tudo isso Também Faço parte desse grande ABC De Adema City Ah, é nossa compatriota aqui É, de Adema City Amo muito tudo isso Então, bora lá, minha poderosa Data de nascimento É 5 de maio de 82 Taurina 5 dos 5 Taurina, gostei E em que eu posso te ajudar hoje? Então, Súria Eu comecei num trabalho novo Agora em julho Graças a Deus a porta se abriu Opa Sim, eu quero saber, Súria Se eu vou passando perigo de experiência Nessa oportunidade Sim É, não tirei as cartas Não joguei ainda Mas eu vou te adiantar É, o que que a gente Você é o que você vibra, né? Uhul Nós somos O que nós vibramos O universo corresponde à tua vibração Então, você quer passar na experiência? Olha, eu quero Mas Por que que eu tô te fazendo essa pergunta? O Twin da Intuição É, meio que essa semana Me deu um alerta Por quê? É uma corretora E eu tô percebendo Que lá É um pouquinho diferente Do que me passaram, entendeu? Entendi Então é um pouco mais devagar Não tem tanta produção Essas coisas Então, como me foi dito uma coisa E agora eu tô vendo mais ou menos outra Aí eu falei Deixa eu perguntar Afinal a gente já começa a procurar outra Ah, tá legal Então você quer saber, né? Mas você quer ficar, né? Bom, eu quero Então, é isso que é o mais importante Porque Nessa época tão difícil Que as pessoas estão perdendo Seus empregos, né? Na verdade Você conseguiu Então isso já é louvável, viu? Isso já é uma grande boa sorte Temos que agradecer Vibe Mundial Eu tenho sim F.E.M. Eu vou aceito A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial F.E.M. 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 F.E.M.